Uma semana de greve vai completar, os servidores da Concap seguem de braços cruzados e as ruas da capital cada vez com montanhas de lixo maiores. Em alguns pontos o mau cheiro começa a incomodar os moradores e está difícil. São toneladas de lixo que ainda se acumulam no centro da capital, mesmo com quatro empresas terceirizadas fazendo a coleta. Na manhã desta terça-feira, o lixo pode ser encontrado também em várias ruas no entorno do Morro da Cruz e ainda no bairro Saco dos Limões. Nas praias, o problema se repete. Na Barra da Lagoa, a Associação dos Moradores conseguiu uma caçamba para reunir o lixo no bolsão de estacionamento, ao lado da faixa de areia. Onde o caminhão não chega, eles não vão. Além de não ter estrutura ainda, então é bem complicado. E a cidade já estava acostumada com o trabalho da Concap, então assim, até essas empresas se adaptarem à realidade do município, leva um tempinho. Mas o maior problema é o lixo que se acumula do outro lado da ponte do Canal da Barra, onde os caminhões de coleta não chegam. Aqui do outro lado do Canal da Barra, a grande dificuldade dos moradores aqui dessa região é justamente transportar todo o lixo daqui, né, lá para o outro lado onde tem o bolsão de estacionamento. Por exemplo, nessa casa aqui, nesse quintal, tem vários sacos de lixo ali acumulados, né, até porque já tem uma semana que a coleta regular da Concap não está acontecendo e as empresas que foram contratadas não estão dando conta, né, até porque não tem a experiência também da Concap. Quatro tambores aqui de lixo, todos eles aqui também todos cheios e agora, nessa manhã, é que alguns funcionários da Concap estão vindo para cá também para poder retirar todo esse lixo que ficou acumulado ao longo dessa semana. A dona Maria das Graças, de 67 anos, que mora nessa região, diz que outro problema, além da falta de coleta regular, é a falta de consciência dos próprios moradores, que acabam jogando o lixo no corredor de qualquer jeito. Todo mundo coloca o lixo ali dentro, mas dia de reciclado, as pessoas colocam bem antes, começam a botar reciclado num domingo, chega no dia de botar o lixo da cozinha, não tem lugar. Aí acumula o lixo reciclado com o lixo caseiro, orgânico, essas coisas que sobram, né. Além dos três contâne, tinha mais lixo jogado no chão. Aí os gatos, cachorro vem, cava tudo e derrama no chão. Mas aí tem pessoas que podem levar e ver o lixo lá do outro lado e não quer levar. E ela mesma é que acaba ajeitando o lixo para não ficar jogado no chão. Já os donos desse mini mercado estão pagando um jovem morador para levar o lixo até o outro lado do Canal da Barra. Sem a Concap está bem difícil, bem difícil, porque ainda mais a gente que tem o comércio e tal, essas coisas, né. Tem que estar sempre bem limpinho, né, sempre organizado. E daí ele está dando essa força para mim. Pelo menos aqui na Barra da Lagoa, esses dois funcionários da Concap estão trabalhando todos os dias para retirar o lixo acumulado. Mas sozinhos, eles não dão conta de cobrir toda a região ao mesmo tempo. A Prefeitura de Florianópolis afirma que as quatro empresas contratadas continuam fazendo a coleta, só que com menos equipes do que os locais demandam. A Prefeitura continua fazendo também o credenciamento para novas empresas interessadas em participar da coleta de lixo em Florianópolis. Na Assembleia de ontem, os funcionários da Concap decidiram continuar com a greve em defesa de melhorias nas condições de trabalho e do acordo coletivo da categoria.